Com as fortes chuvas que atingiram o Teoflotone nesta terça-feira, uma casa desabou na manhã de hoje em um dos bairros da cidade. O trânsito do local foi desviado e a rua interditada. A previsão é de chuva para as próximas horas. Fantoni Pesso e Vitor Cui estão de volta para atualizar a situação aí no Nordeste Mineiro. Por favor, Fantoni. Nicomédias, a chuva durante a madrugada em Teoflotone teve um volume de 50 milímetros em aproximadamente duas horas. E os problemas mais graves começam a acontecer. Nós estamos aqui na rua José Cirino, no bairro Gangorrinha, onde uma casa desabou. O detalhe é que é a casa de uma família só. O filho morava nessa casa que desabou no início da manhã. A informação é de que não havia ninguém na casa. O Nilson, que é o dono desse imóvel, ele disse que construiu essa casa durante quatro anos e há pelo menos oito moravam aqui e não tinha nenhuma informação de que o terreno estivesse instável. A construção, o prédio, quando ele caiu, ele atingiu as duas casas laterais. Pediu o Vitor aí para mostrar as duas casas laterais que estão interditadas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros sob risco também de sofrer abalos. O terreno aqui está muito instável, a todo momento desce terra e agora a Defesa Civil vai fazer uma avaliação juntamente com o Corpo de Bombeiros. Foi utilizado um drone para avaliar a situação do imóvel. A rua vai ficar interditada. O trânsito vai ser desviado para a rua de cima. Nós estamos aqui na José Cirino. O trânsito vai ser desviado para Júlio Costa, que é a rua de cima, para que as pessoas tenham passagem aqui pelo local. Enquanto isso, as autoridades vão fazer uma avaliação dessa situação. E o que é mais preocupante, Nicomédi, é porque a previsão é de mais chuva nas próximas horas. O calor aqui está muito forte. Essa combinação de chuva e calor é realmente uma combinação muito ruim, porque causa mais risco ainda, pelo menos 20 áreas de risco em Teoflotone, catalogadas pela Defesa Civil. Logo mais no MG Record, nós vamos trazer mais informações a respeito desse problema aqui e uma outra situação no bairro Bela Vista. Fantoni, peço para o Balanço Geral. Tristeza, né, Fantoni? Força aos moradores aí, né? E uma intervenção do poder público, naturalmente, né? Logo mais no MG Record com o Saulo Bernardo. 6h55, a reportagem completa. E força à turma aí do Nordeste Mineiro nesse tempo de chuva. A gente passou recentemente aqui no Vale do Rio Doce, um tormento também com o Rio Doce, né? Região Ribeirinha afetada. Sempre que fala que tem chuva lá nas cabeceiras, o Valadarense fica atormentado aqui. A gente sabe o que é que vocês estão passando aí no Nordeste Mineiro. Que Deus possa abençoá-los.